Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Clara, você é minha irmã. Eu te amo acima de tudo. Tá? Mas tinha alguma verdade no que você disse? Vamos ter que conversar sobre isso. Mas e o John? Como chamo você? Meu nome é John Jones. Hank Henshaw morreu? Sim. Matou ele? Sempre tive medo de alienígenas. Minha vida toda. Você me fez mudar de ideia. Agora sei que você e tudo o que disse é mentira. Por que você não fugiu? Sabe que podia ter fugido. Porque eu passaria mil anos nesta cela para manter você e sua irmã seguras. Minha vida toda. 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 Minha vida toda.